A pequena indústria no Brasil teve desempenho recorde no último trimestre deste ano. É o que apontam dados da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O resultado positivo do setor é efeito do cenário de recuperação da economia e dos programas de apoio do governo federal, como o acesso a crédito para pequenas empresas, que, junto à retomada das demandas, proporciona às empresas as condições de se capitalizarem mais uma vez. Assim, as micro, pequenas e médias empresas têm como investir e atender melhor os seus clientes. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito já atendeu 96 mil empreendimentos, com 81 bilhões de reais, para garantir financiamentos por meio do BNDES, como destaca o presidente do banco, Gustavo Montesano. O banco já atuou de forma efetiva na atuação contracíclica, apoiando as pequenas e médias empresas de forma efetiva ao longo deste trimestre. Este foi o Minuto da Casa Civil da Presidência da República, em parceria com a Rede Nacional de Rádio. Acesse casacivil.gov.br. Acesse casacivil.com.br. Acesse casacivil.com.br. Acesse casacivil.com.br.